Fala aí nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, já é o rei, e será a zera mais um vídeo aqui para o canal Cruzeirão Cabuloso, e hoje gente, mais um vídeo notícia aqui para vocês do maior time nas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o Cruzeiro ter fechado a janela de transferências com mais de dois times de reforços, e o clube ainda precisa registrar três jogadores no Boletim Informativo Diário da CBF, e o mercado vai abrir novamente agora só no dia 18 de julho a 15 de agosto, e isso aí tem muito tempo ainda, tem muita coisa para acontecer e tem muita bola para rolar, e até lá já foi aí, vamos dizer assim, um turno do Campeonato Brasileiro e etc, só para a gente ter um pouco de noção na comparação. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se você gostar, se você não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, ou compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero dar um recado rápido para vocês, como todo mundo sabe, a gente está com uma nova parceria aqui no canal, que é um XBAT, melhor empresa de apostas no mundo todo, lá tem os melhores horas, pagamento rápido, saque rápido também, tudo via Pix se você quiser, e tem também um negócio bacana que é para você criar sua conta lá com apenas um clique, eles te dão um ID e a senha, sem você precisar colocar dados seus, nem nada, já vai estar tudo pronto, isso aí é uma coisa que eu recomendo para caramba, porque eu uso, a minha conta é com clique também, é tudo ótimo, cara, eu gosto demais de um XBAT, né, muito prático, muito fácil de mexer, né, e sem essas burocracias todas, beleza? Galera, o link vai estar aí no comentário fixado, você entra no link e coloca o nosso cupom cabuloso para você ganhar umas vantagens muito bacanas nos depósitos, cashbacks, nem muitas promoções e ofertas bacanas aí para você fazer aí boas apostas e ganhar uma grana extra, né, e, mano, com essa grana extra você pode curtir para caramba, certinho? Eu uso, eu recomendo, um XBAT, link no comentário fixado, usa o nosso cupom cabuloso e vem ser feliz. Com ação do Celeste, bora falar sobre o Cruzeiro, que contratou 24 jogadores na primeira janela de transferências de 2022, encerrada aí na última terça-feira, dia 12 de abril, e o mercado será novamente aberto no dia 18 de julho e voltará a fechar no dia 15 de agosto. Dos 24 reforços, três já deixaram o clube, que é o lateral direito Gabriel Dias, que foi para o Vasco e os zagueiros Maicon, que foi para o Santos e Sidney, que foi para o Goiás. Outros três estão à espera do anúncio oficial, que é o meio Leonardo Pais, ex-Montevidéu Wanderers do Uruguai, e os atacantes Rafael Silva, ex-Uhan Zal da China e Henrique Luvanor, ex-Altauon da Arábia Saudita. Como estavam livres do mercado, Pais, Silva e Luvanor poderão ser registrados no boletim informativo diário da CBF, mesmo após o fim do prazo de transferências. Os agregos Aivaldo e o atacante Jajá, ambos ex-Atlético Paranaense, o goleiro Gabriel Mesquita e ex-Guarani, tiveram os nomes publicados no BID no último dia da janela de transferências, né, e com relação aos destaques, o principal é Edu, que foi autor aí de 11 gols em 14 jogos pelo Cruzeiro, e ele foi adquirido por 600 mil reais junto ao Brusque, né, pelo qual terminou a Série B de 2021 como artilheiro, com 17 gols em 33 partidas. O goleiro Rafael Cabral, ex-Raging da Inglaterra, recebeu a missão de suceder o Favio, e ele disputou 15 jogos em 2022. O volante William Oliveira, o meia João Paulo e o atacante Vagninho também são frequentes na escalação, e todos estiveram em campo 14 vezes. Outros dois atletas bastante utilizados pelo técnico Paulo Pesolano são o zagueiro Oliveira, com 12 jogos, e o meia Fernando Canezinho, com 11. E no Campeonato Mineiro, o time terminou como vice-campeão ao ser derrotado pelo Atlético por 3x1 na final, e a campanha geral foi de 9 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Na Copa do Brasil, superamos aí o Sergipe por 5x0 na primeira fase, o Tumtum por 3x0 na segunda fase, e o duelo de ida da terceira fase contra o Remo será amanhã, às 9h30 da noite, no estádio Baianão, em Belém, no Pará. Na Série B, a Raposa estreou um tropeço diante do Bahia por 2x0 em Salvador, e bateu o Brusque na segunda rodada por 1x0 em Belo Horizonte. O principal objetivo do ano é terminar o campeonato no G4 e retornar à elite do Brasileirão. E galera, os reforços do Cruzeiro para 2022 em ordem de posições. De goleiros, o Cruzeiro trouxe o Rafael Cabral, o Gabriel Brazão e o Gabriel Mesquita. Lateral direito tem o Gabriel Dias, que já saiu do clube. Lateral esquerdo, o Matheus Bidu. Os zagueiros, Zé Ivaldo, Wagner, Leonardo, Oliveira, Matheus Silva, Michael e Sidney. E esses dois últimos saíram também. Volantes, Willio Oliveira, Felipe Machado, Pedro Castro e Neto Moura. Os meias, Fernando Canezinho, João Paulo e Leonardo Paes, que ainda não foi anunciado. E os atacantes, Edu, Jajá, Vagninho, Rodolfo, Rafael Silva e Luvanor, que ainda não foram anunciados esses últimos dois, mas os outros já estão jogando. Até o Jajá, que ainda não estreou, deve estrear amanhã. Mas o Edu e o Vagninho, o Rodolfo, já fizeram a sua estreia. E, mano, a gente tem muita coisa para acontecer. Eu gostei dos reforços. Eu acho que foi uma boa movimentação do Cruzeiro na janela. Claro que algumas peças já foram embora. E ele meio que optou até por isso. Sei lá, seja por dinheiro ou por desempenho técnico. E, no meu ponto de vista, é uma coisa que a gente não se preocupar tanto. Eu acho que a gente está bem servido com o elenco legalzinho. Eu acho que até para o primeiro turno dá para você, sei lá, fazer uma campanha decente, né? Eu também vejo assim. E, vamos dizer, o Cruzeiro faz o primeiro turno entre os dez primeiros. E se ele ficar ali em quinto, sexto, sétimo, dá para o time ainda voltar no segundo turno com alguns reforços. Porque no segundo turno da Série B, abre a janela de novo e você pode contratar alguns jogadores. E eu acho que se o Cruzeiro fizer um bom trabalho nessa segunda janela também de 2022, ele pode trazer reforços legais. Para reforçar o time, ainda mais se ele ainda não tiver confiante em acesso, etc. Para melhorar aí a campanha na Série B, seja lá como for. Mas eu espero que o Cruzeiro fique sempre na partida de cima da tabela, brigando pelo acesso. É isso que a gente quer. Então, claro, a gente tendo um elenco forte é o que importa, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos. E deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau.